E agora vejam só aqui, essa imagem registrada por uma câmara de segurança localizada na rua Nestor Sampaio, bairro Luzia, aqui em Aracaju. Dá uma olhada. Vejam a colisão entre duas motos neste cruzamento. Um dos veículos estava parado e quando o condutor pegou à esquerda, acabou colidindo com outro motociclista. A moto foi parar mais adiante. Por sorte, o homem só teve ferimentos leves. Saiu caminhando até a calçada de um condomínio vizinho. De acordo com informações de populares, o SAMU esteve no local para realizar atendimento. Um alerta. O trânsito na Nestor Sampaio é bastante movimentado nos horários de pico. Motoristas precisam redobrar a atenção.